É o Salvatore! Vamos continuar a ver-se os Ones aqui com Codenames. Ai, Salvatore, segue a ordem de Codenames. Eu depois sigo, tá ok? Porque agora vamos ver este vídeo que foi gravado no mesmo dia do outro vídeo de Codenames que eu vi. Portanto, estou seguindo a ordem, tá ok? Eu vi um vídeo de Codenames, eles gravaram outro no mesmo dia, que eu vou ver agora. Codenames, troquei de lugar com o Guinness e trolamos geral. Gabi, Ju, Vestir... A galera aí de Codenames, vamos lá. Vídeo original na descrição, deixem like lá. Deixem like aqui, se inscrevam no canal, não custa nada. Metade das pessoas que vê os vídeos não é inscrita. Portanto, você provavelmente até pensa que está inscrito, mas não está. Veja aí em baixo se está inscrito e se não estiver, se inscreva no canal e deixe o like. Vamos continuar a Codenames aqui, que é sempre muito bom as brigas de Codenames, mano. Canela é comida sim. Ai, Salvatore, é tempero. É os dois, brother. Tempero é comida, porque você come. Vamos lá, 3, 2, 1, play. Quem faltou ser Spymester, vai. Começa um novo jogo aí, o dono da sala. Quem faltou ser Spymester? Vamos lá. Faltou eu e mais alguém. Bota palavras legais. Eu esqueci o nome do Solzones por 3 segundos. Eu gostei do Gabi. Bota palavras legais. Calma uma palavra. Vê a depressão. É o que você faz com a gente. Razão e uma palavra. Eu gostei, eu gostei. Solzones, fusão. Choquito. Eu estou tímido, então vai ser tímido. Ju. O que você está falando, VX? TG. A Ju não quis. Brunco. Não, fala direito. Eu não consigo ouvir essa voz fodida aí. Cabrunco. 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 É isso, mano. O que é cabrunco? O que é cabrunco? Mano, na moral, eu não estou entendendo nada já. Ju, café. Cabrunco é um... Ó, a Ju quer café. Do jeito que a Ju é, ela ainda vai falar que café não é bebida. Ah, é, é... Ai, é um grão. É os dois, Ju. É, é, é... Eu não consegui explicar. Meu Deus, Guinness! Isso vai ser um desastre. A gente está fudido. Olha as minhas também. Vai de dois em dois. Vai de dois em dois. Ok, deixa eu ver. Ah, temos o Guinness e o... Tei, Geras e Verde. Hum, Tei, Geras e Verde. Deixa eu ver as palavras, ok? Ah, mano, está fácil. Você pode juntar também, mano? Mano, eu vou... Faz que nem... Doença. Doença. Duas pra doença. Você está ansioso, calma. O VX tem cerebro liso. Ele é bom, ele vai conseguir... Cerebro? Depressão, isso aqui pode ser. Estou vendo se tem outro. Depressão e... É, eu acho que é esses dois mesmo. O que é mais? Microscó... Não, não, calma. É, pode... Você pode ver coisa no microscó... No microscó... Tá, peraí, peraí. Mano, mano, eu vejo... Pode ser, mas ao mesmo tempo não é. Porque se fosse nisso, poderia ser dose de remédio. Realmente, ó. A gente está procurando doenças, doenças mesmo. É, sim, exato. Doenças, eu falo doenças. Pode ser, pode ser. Gente, não complica e o que não é preciso complicar. Não complica e o que não é pra complicar. Calma, gente. Ai, menina. Como que a gente pediu coisa específica? Vamos em depresão. Entendeu? E, cara, vamos isso aí, é isso? Bom, acertaram. Perfeito. Ah, é sério que você escolheu o microscó... Ah, mano. Por que escolheram o microscó... Tira o meu nome do seu nick, por favor. Você me envergonha, velho. Tu faz... Copacabana. Brasil e assassinato. Metrô de Copacabana. Bandeira, não tem bandeira lá. Floresta, cama. Copacabana é no Rio, né? Eu não sei bem. Brasil, Brasil. Fechou, Brasil. Costuma acontecer muito o assassinato. Escolhe o assassinato, escolhe o assassinato. Não tô nem zoando. É preta, gente. Se eles escolherem, eles perdem. Eu acho que é metrô. Não, é assassinato. Era o que, velho? Eu não sei. Não comemora muito, não. Ô, Renan, eu posso eu falar a resposta do Copacabana? Só porque eu tô com muita raiva. Porque ele... Não, eu não posso falar a resposta. Não, eu não posso falar a resposta. Você pensou em metrô e não pensou em onda, filha da puta? Nossa. Engraçado do c******, o Copacabana é uma praia! P***, cara! Pois, isso é verdade, olha. Copacabana é um bairro da zona... Copacabana é um bairro da zona sul do Rio de Janeiro que não abrange a praia nessa praia. Não, mas tem a estação. Eu tenho razão também. A zona de Copacabana. Eu não moro lá. Eu não moro lá, então eu tô sem lugar de fala. Tem a estação, cara. Você tá querendo discutir com... Lugar de fala porque não mora lá. Aí é foda, Gabs. Carioca, p***! Cara, isso é só que eu ainda mais p***. O cara tem a ousa de me queixar sobre o meu conhecimento de Copacabana sendo que eu moro na cidade do Rio de Janeiro e frequento a p***. Foda-se! Foda-se o seu lugar de fala, velho! Caralho! Me errou! Fala a rua, fala o número, fala o baia. Eu pesquisei só a Copacabana no Google e apareceu uma praia, tá, seu filha da puta? Vou fazer esse teste aí, tá, ok? Copacabana. Copa. Copacabana. Havia uma música assim no meu tempo. Apareceu uma praia. Mas apareceu o bairro do Rio de Janeiro. Famoso pela sua praia, é um dos bairros mais animados. Mano, todo mundo tem razão nesta discussão, tá, ok? Todo mundo tem razão. Contra na estação Carro de Álcool, Copacabana. Vamos lá, Paulo, aqui dentro. Vamos lá. Um negócio aqui, não cliquem no som de pé, por favor. Plantação, floresta, pode ser. Café, pode ser também. Peraí, peraí. Não, esses três, esses três tá per... Campo, não. Mas eu compreendo porque é que eles iam pensar campo. Suzones, aí você deu uma vacilada. Espantalho, talvez. Perfeito. O fato também tem estufa. Desses quatro, o único que a gente... Estufa, exato. Mano, o Suzones não deu uma boa palavra. O que a gente precisa se esforçar pra pensar é o estufa. Então eu tiraria ele, entendeu? É o estufa do café, eu acho, também. Não, não. Plantação de café. Estufa tem implantação, isso que é o negócio. Você planta as coisas, né? Eu acho que o estufa vai se tirar pra depois, eu acho. Mas o estufa você tem que se esforçar um pouco mais pra chegar à implantação, entendeu? Massagem. Não. É que eu faço um safiraca de noite. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Inclusive. Vamos te espantar, então. Espantar é uma boa. Eu fui de campo. Cara, a culpa não é deles. Os Suzones realmente aí vacilam um pouco. É café e estufa, é café e estufa. Tá, tá. Não, mas fez sentido, fez sentido. Aposta quanto que campo era a palavra pra Copacabana, porque o VX acha que tem um campo de futebol em Copacabana. Cala a boca. Cala a palavra. O TG, na rodada passada, disse que subiu um tier, tá? Subiu, subiu, subiu. Porque eu usei cinco palavras. Acabou o seu tempo. Eu tô hiperventilando. Vai, VX. Beleza. O time azul, já separa café e estufa aí. Se tu clicar em campo, eu vou abrir a porta do quarto e te dá um lixo. Ô, Sozor. Mano, eu acho que café é... Mas já foi campo. Sozor, pensa em uma palavra só agora, tá? Mas estufa também poderia ser. Uma só, em específica. Tá um par que o outro mesmo. Não tá tendo. Mano, eu vou... Eu vou plantar esse mouse aí! Esse mouse? Mano, eu vou te assassinar. Vou te assassinar. Assassinato, tá ali essa palavra. O que que tá acontecendo? O que que tá clicando no mouse? Eles vivem juntos, não é? Cada clique no mouse tá sendo 30 pessoas... Vão brigar. Pessoas que morrem no mundo, mano. A cada clique desse mouse, uma fada morre. Pega um macro. Pega um macro. Põe lá. A cada clique que você tá dando, eu tô... A minha enche a cara não tá... Dá porrada nele, dá mais. Ah, tá batendo nele, cara. Ó, o Gabs batendo em uma mulher machista, véi. Consigo. Toma. Agressão, agressão. Gente, eu tenho que substituir o BX? Porque ele tá tendo um AVC aqui no chão. Deixa eu ter tomando um beijinho pra ele. Alguém que mete a palavra, véi. Eu tô fã dele. É quem? Do Bolsonaro? Tava no tom errado. Agora sou eu, o Fini. Meu Deus, não é bom. Que vontade de colocar a cabeça na privada da descarga, véi. Vai tomando... Meu tio fez isso comigo quando eu tinha 3 anos, você sabia? Ah, por isso é que o seu cabelo ficou dessa cor. Eu tenho feito mais. Meu tio fez isso comigo quando eu tinha 3 anos, você sabia? Eu tenho feito mais. Se você não botar uma dica nos próximos 5 segundos do meu moleque, eu vou... Mano, é, ele tá demorando muito tempo, véi. Eu vou aparecer no live link da carreira. Ele tá demorando muito tempo, mano. Mas eu já ouvi muito brasileiro falando CNH, deixa aqui fazer aquela pesquisa CNH. Carteira Nacional de Habilitação. A Carteira Nacional de Habilitação também é conhecida como Carteira de Motorista. Ah, ok. É a Carta de Condição. Em Portugal chamamos Carta de Condição, tá ok? Licença. Portanto, Carta de Condição, licença, exato. Ah, beleza. Que mais? Isso também não pode, Choquito. Não, pode? Eu não consigo pensar. É porque CNH são 3 palavras, né, Choquito? Ah, não sei. Quero arrumar emprego amanhã e pedir demissão e fiar na cara do chefe e mandar um tomo no Tá, na moral, deixa eu falar aqui. Ah, vou mandar primeiro uma nova e depois as que estão faltando. Eu já sabe que é mandar uma dessa então, tá? Que eu fiz aí. Mas eu acho que mesmo se eu tentar mandar uma dessa não vai me ajudar muito não, cara. Souzones. Não, mas cara, tenta. A gente que brinca. Souzones, é para acertar nas quais. Já não sei quais são, velho. As nossas são as quais? As azuis, né? Ok, então... Floresta. Tenta acertar em floresta e café. É, metendo... Se você meter plantação outra vez, eles vão em estufa. Fudeu. Sei lá. Bota chá, velho. Olha, eu ia ser péssimo neste jogo. Bota chá, porque chá é feito com ervas de floresta. E... E café. Eu ia ser péssimo. Não escutem o que eu estou falando. Tá, Cavis. A próxima, eu juro, cara. Eu te jogo no... Não, eu quero te fazer uma pergunta séria. Eu quero te fazer uma pergunta séria. O que você quer, filho de uma puta? Deixa eu fazer uma pergunta. Você já jogou a Era do Jornal do PlayStation? Para com esse negócio aí. Eu sou louco. Eu vou matar alguém. Essa falta não é engraçado. Parou, parou. É assim. É assim. Não é. Cara, até agora o seu nome perguntou. Você queria perguntar. Pergunta. Eu não quero mais perguntar. O que foi no lift, moleque? Quem que foi o desgraçado que fez isso, cara? Na boa. Acho que foi a Ju. De verdade, véi. Esse freio ABS aí é bom, hein? Minha cabeça não foi a satanosa. Gente, a Ju está morrendo aqui. Cara, por que ela está rindo? Não aconteceu nada. Eu sei lá. Engraçado. Gente, o apito sim é legal em momentos específicos. Por exemplo, você está meio... Cara, por favor, você está meio... Para, mano, que vídeo caótico. Pensar, pelo amor de Deus. Só sabe que você já viu o era do género do time 3. Não, não, VX, alopra. Tira o telefone, pô. Para pensar. Pensar, está mais do que certo. Eu devia fazer a mesma coisa. Tirou o telefone, então. Verdade, homem. Bate a cabeça. Hã? Privada. Hã? Que é isso? Estufa? Não! Um efeito só... Nylon é o quê? Não era estufa, não tem sentido. Não, não, não tem sentido. O que é que é nylon? É tipo uma marca de bateria? Não sei, estufa. De pilha? Talvez botão... Cara, mas era plantação, cara. Então, botão... Tipo, antes da flor nascer. Nossa, cara. É um botão, tá ligado? Não é impossível. Beleza, pera. Todo mundo é muito ruim neste jogo, é incrível. Cala, bata, mano. Fala. Caraca, que cheio de novo. Cara, que que você está rindo, Júlia? Pela mãe, não. Mano, Júlia, não para de rir. Eu não faço ideia por quê, carai. Não, não. Que que você está rindo, cara? Que que você está rindo? O que diabo você está rindo? É isso aqui, ó. Ah, velho, na moral. Eu vou ficar com dor de cabeça no fim de ver este vídeo. Não é possível. Foi isso que fez, Júlia. Não é possível. Eu queria que, por favor, só parasse com os instrumentos musicais. que não tem graça. Perguntei? Eu concordo, mano. Precisa perguntar. Eu concordo com o Guinness. Perguntei. Humilde. Humilde. Perguntei. Dois. Lançou hoje, galera. Massagem. Lançou hoje o Sexo 2. Assassinado. Assassinado. Tá, peraí, calma. Bota o assassinado. Clica, não cliquem. É a cabeça do p***, mano. Fusão é uma boa. Mas, infelizmente, não é. De duas pessoas. Mas é verdade. O Guinness tem recebe. É verdade. É verdade. Tá ligado que o... É, onde você... Você amassa a cabeça. O Guinness é outro time, né? É, tem essa também, né? Só pra pensar, né? É verdade, né, mano? Eu genuinamente acho que é botão. Passa tua mão. Sexo na floresta? O que foi, gente? Olha, Gabi. Pode ser fio, fio dental. Caralho, o cara não consegue ressortar. O nome da Gil é de piroca? Fio terra, fio dental, é... Não, obrigado, meu amor. Quem clicou? Foi você. Mano, qual era as duas palavras para sexo? Tímido? Não. Qual era as duas palavras para sexo? Caralho. Boca. Cala a boca. Na moral, mano. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca já morreu. Pega no meu p***. Cala a boca. É assim mesmo. É assim mesmo que eu dito palavras. Vou mandar o número 2, por quê, Razor? Porque você vai poder chutar um terceiro. Não tem problema. Lê com calma as palavras. Dá pra ganhar agora. Dá pra ganhar agora, porque é só escolher fusão, pilhas e depois a floresta dá pra chutar. Ok, fusão, elétrica, pilha elétrica e floresta. Acho que esses três, mano. Isso! Isso! Não, não! Cara, fusão faz mais sentido. Fusão, floresta. É uma pergunta de leigo real. O que é uma fusão elétrica? Ah, vai te matar o teu c***, mano. Nunca ouvi falar de fusão elétrica. Quê? Vamos, pilha, pilha. Pilha é um consenso. Pilha e fusão. Pila é um consenso. Ah, clica aí. Clica aí, tá com medo, desgraçado? Fusão. Agora, de plantação. Cara, eu acho que floresta pode ser o único que tem sentido aqui. Eu ainda penso no botão, mas tudo bem. Eu ainda penso no botão. Mas floresta, floresta. Guinness, falta fusão. Falta fusão. Vamos fazer o seguinte. Você acertou floresta, eu deixo na sua mão. Souzônia, disse que cê tenha pensado no que eu pensei, cara. Isso! Nossa! Assassinato da Carta Preta. Foda de sexo tímido, Vx. Eu também não entendi. Deixa o Vx falar. Ah, não. Taquei o f*** mesmo. Eu não tava querendo ganhar, não. Eu não tava querendo ganhar, não. Que o Choquito me explicasse o que é um sexo tímido. Apaga a luz. É mais ou menos assim, ó. Para, para. Meu Deus. Meu Deus. Esse foi perturbador. Não, vá. Vamos ter calma nessa p***. Já tá vigando é coisa de maluca aqui. Meu amor de Deus. Troquei os times. Troquei os times. Troquei os times. Quero dizer... Por gentileza, vocês poderiam colocar seus nomes, porque eu tô com dor de cabeça. Eu também não tô entendendo nada quando eles botam nomes de m***, mano. Eu vou botar meu novo bordão do YouTube. Souzones aqui. Mas tem dois Souzones. O Souzones é... Ok. Souzones, tem dois Souzones. Souzones tentando se passar pelo Guinness. Leão nome do Falcon. Aí pronto, pronto. O Guinness tá no nosso. Leão nome do Falcon, Souzones. Eles trocaram. Eles vão trolar a galerinha. Vai, Souzones, uma palavra. Senhor. Falcão, palavra. Roubo. Gabis. Quem que é o Guinness? Sou eu. É o Guinness, eu acho não. Não, é o Souzones. Boneca. Eu sou o Souzones. Hazard. A gente vai dar um problema, vai dar um problema. Brincando essa biblioteca. Mas erro e station, tudo bom? TG? Cevada. Mano, quem que é o Guinness? É o Guinness. Cevada é com E. Vecis? É, Glock. Eles acham que é o Guinness, mas é o Souzones. Eu vou de rancos, siberiano. Ok, gotcha. Vamos lá, eu vou mandar uma palavra pra vocês aí do time vermelho, hein. Manda aí, meu... Ah, você é do meu time agora? Cara, eu tô falando há meia hora que eu sou... Cara, é porque... Meu sério. Para que fazer isto? O jogo já é um caos. E os caras ainda vão trollar os caras, velho. Meu Deus, já. O jogo normal já é a porra de um caos. Não, o nosso Spanx vai baixar o Souzones. É o Gabis. Perdemos, cara. Não, não. É o Casimiro. Pô, 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 pô. Ai, foda-se. Pessa. Eu acho que Glock e Roubo faz muito sentido. Ah, só ele aqui. F***-se. Vem Glock. Boa, teve a terceira agora, duvido. Eu tenho dois de assalto. Guinness entrou duas vezes. Pela brincadeira. Então, vamos parar por aqui, eu acho. Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Ok, eu vou só julgar, gente. Eu não tô torcendo já para time nenhum. Eu vou só julgar. Eu vou tentar acertar. Não sei. Tá, deixa eu pensar, na moral. Peraí. Agora, eu fiquei esse tempo... Não, eu ia pensar. ... sem pensar numa palavra, desculpa. Tá, vai. Vai, vai. Nossa, Blumz. É o Blumz TDs. Tá ligado? Não entendi, olha. Não é a menor ideia. Que p*** aí. É aquele joguinho dos macaquinhos lá de estourar balão. Blumz. Tá preto. Então, é uma... Calma, gente. Calma, Falcão, da Glock. Calma, você não acertou. Por que sempre no meu time, cara? Por que? Balão de plástico. Calma. Balão de plástico. Meu Deus, eu tô com... É plástico o balão? Eu acho que é. Eu tô vendo no meu time. Oi, VX. É um macaco, Susan. Era exatamente isso que eu ia falar, mano. Queza, vamos. Não é... Eu desisto. Que porra é o macaco, Susan, cara? É assim. Corol... Corolida. Mano, eu só tô dando palavras de merda hoje. Queza animal? Queza, tá em casa, mano. Que porra é o macaco, cara? Meu Deus. Que isso? Que porra é o corolida, mano? Era pra gente pensar, não era pra clicar. É pra ser corolida ou corolida? O corol... Ah, uma merda é essa? Era pra ser colorida? Eu não sei se eu posso responder. Eu posso? Não, não pode. Não pode, cara. Mas que porra é o corolida, mano? Violeta é uma festa. Pode ser boneca também. Ai, não é possível. Mano, aí é só chutar, olha. Eu chutava qualquer merda e foda-se. Chuta qualquer merda, chuta qualquer merda. Pode ser peruca. Os caras lá é burro, mano. Só clica nessa festa aí, vambora. Corolida. Guta, pera aí que eu tô mandando mensagem aqui pra um cara. No WhatsApp, aguenta a mão. Jardim também que tem porra. Jardim tem porra. E o Jardim tem? Que isso? Tem, mano. Vem te conto. Putz. Olha os caras, mano. Olha os caras. Olha os caras. Porra, que é isso? Silêncio. Eu tô com dor de cabeça. Graças a Deus que tá de silêncio. Mano, teve uma hora que minha pressão baixou. Vai que você fica meio tonto. Vai que eu já tô. Cara, eu... Mano, estes vídeos derretem o cérebro. A verdade é essa, mano. E eu ainda tenho mais vídeos pra gravar hoje. Gente, eu não consigo ouvir meus pensamentos. Será que vocês poderiam, por favor? Tira o fone, carai. Palavra dos deuses, então. Sou só nesse. Gabs, para. Quando sair o Epic Mickey do Nintendo Switch, você vai comprar pra mim? Cara, eu vou mandar carta preta. O Gabi saiu no outro time. Tá bom. Deixa eu ver. Ah, sou só nesse. Eu tô triste. Meu cérebro já tá doendo. Então fique feliz aí. Ok, boa. Uma palavra normal pela primeira vez neste jogo. Obrigado. Nossa, eu tô muito feliz. Melhor agora. Pulsos, né? Você acredita? Pulsos. Tem relógio no pulso. Pode dobrar o relógio também, né? Não. Mas falando... Pulso... Ok, silêncio agora. Bom, pulso... Três palavras pra relógio nessa merda, mano? Como assim três, caralho? Ok, dobrar e plástico. Sei lá. Relógio de pulso. Sei lá, velho. Relógio de pulso. Meu Deus, TG. O rusk siberiano pode usar relógio. Ah, tá. Relógio de ferro. Cara, se você pensar, relógio é um objeto, ele também representa o tempo. Você pode chorar no meu relógio. Ele representa uma... Como é um relógio de pulso, é uma coisa antiga. O meu sonho é ver a cara. Relógio de pulso é antigo? O céu, olha. Eu sou os olhos nesse momento, mas não era o mesmo. Caralho, velho. Os caras estão vivendo em 2050. Não é possível. Já ninguém usa o relógio de pulso no Brasil, é? Essa é a nova? Não, é papo reto. Eu acho que é micro-ondas e plástico. Caralho. Micro-onda, mano, na moral, eu desisto deste vídeo. Cara, todo micro-ondas tem relógio. Todo micro-ondas tem relógio. Vx, eu não tô ficando maluco, né? Não tá. Isso não tá mesmo. Porque se o micro-ondas tá, tipo, só ligado na tomada, ele fica com o reloginho ali. E você... Mano, não é possível, cara. Vocês não estão esquecendo nada. Vocês não estão esquecendo absolutamente nada. É, eu não vou de cura. Bêbados. Mano, você fica quietinho aí, ô. Bêbados é fácil. Bêbados é... É fácil. Pai e cevada. Cevada e pai. Ou então baiolo. Dá pra ficar bêbado no baiolo. Bêbados pode ser bar e cevada, só que... Ah, tem bar, tem bar. Eu não vi a palavra bar. Então é bar e cevada. Tem que lembrar também que a gente tem um corolida que pode ser jardim. Plástico. Foneca. Pai. Eu tô f***. Eu bebo na tenda. Que tenda. Eu tô f***. Aí não, Guilherme. Eu não sei se o Gabs, ele ia associar com isso. Ele botou corolida. Pode ser coraline. E coraline tem... Não, Guilherme. Não, Guilherme. Não, 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 não. Você é de que time mesmo, Guilherme? Meu Deus. Meu Deus, Guilherme, eu vou te matar. Toma. Toma. Como não, Cevada? Me critica. Me critica. Aí, ele tá aqui. Como é que não é Cevada? Eu não lembrei o que era Cevada. Só isso. Eu esqueci, eu esqueci. Eu esqueci. Eu acho que o Sozano quis dizer que faltou palavras do Blues. Cara, você é um gênio. Você é fantástico. Tá, família. Eu vou fazer a boa pros guris aqui, tá? Vou fazer a boa pros guris. Só peço que usem o máximo do cérebro liso de vocês. Ô, Gabs. Eu? Depois eu vou falar uma coisa pra você. Quando for na sua vez. Você falou comigo agora pra falar que vai falar alguma coisa depois? Sim. Tá bom. Estou reservando um horário pra falar com você, cara. Hoje. 7h47 da noite. Irei lhe falar um aviso. Meu c*** do teu ouvido. Nem rimou. Nem rimou. Gente, só joguem. Atenção, time. Vamos lembrar. Anabelle, boneca. 4 pra Anabelle, velho. Anabelle, olha só. Ai, caralho. 4 pra Anabelle. Fodeu, mano. Na moral. Não, não. Nem vou tentar. Boneca só. Tá faltando 2 pra... Anabelle é uma palavra. Uma pra uma. São duas de blum e duas de relógio, Falcon. Ele não deixa. Eu tô sendo escondido dessa pensamento deles. Deixa o povo mineiro pensar. Ele é mineiro? Ele é. Ah, não, velho. Mas só vou contar pra você agora, viu? É o seguinte, esse trem aqui, esse trem de Anabelle é um trem muito bacana lá na nossa região, entendeu? É uma boneca, já vou clicar na boneca. E a gente tem ainda o relógio, dois relógios e dois blum ali. Os relógios vocês botaram já pulso, né? Entendeu o que a gente não colocou cevada. Se foi letralmente... Se foi letralmente o que o outro falou. Você acabou de falar, fala mais então pra nois ver. Papo de plástico ou nada a ver? Eu acho que é plástico. Eu acho que é plástico. O balão é de plástico, né? Eu acho que é plástico. Porque não é. Perfeito. Entendeu? O que é que é o Gabs? Gabs, Gabs. Gabs, Gabs. Eu, como amante de blum, me sinto ofendido por você. A gente sabe que coro... Na moral, isso eu sinto difícil. O que é o Jardim, ok? Ele fala de mal. As outras duas foca... Não! 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 Não, 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 não. O que é o Jardim? É isso que ele quis dizer. Mas pode ser violeta, né? Porque é colorido. Posso falar baile? Baile da Edbivest. Cara, eu penso só na Corolida, mano. É isso. Obrigado, família. Posso chutar um aleatório? Não. Chuta, chuta, chuta. Chuta, vai, chuta. Atenção. O que foi isso? Esse moleque desgraçado. Ah, não, não. Aí já ia perder o jogo no bairro. Jogão. Não fui eu que chutou a gente. Pode ser trama, hein? Bêbados, velho. Pode ser pai. Pai bêbado, caralho. Exato, eu falei desde o início. Posso meter o louco, então? Ótimo vermelho, vocês me autorizaram, tá? É pra nós ganhar. Não, faz o que você quiser, entendeu? Livro, dubrar. Senhor dos Anéis. Biblioteca. E dubrar. Meu Deus do céu, eu tô com medo. Eu vou deixar pra eles. E dubrar. Dobrar. Dobrar. O livro, você pode dobrar as páginas, não? Pensa nas outras dicas que já foram. As outras dicas, é. Senhor é carta preta? Senhor é carta preta. Senhor é carta preta. É não uma trama, caralho. É um filme. Senhor é carta preta. Anabelle era boneca. Anabelle era boneca. Mas ele deu quatro palavras pra Anabelle. Anabelle falcon. Anabelle era uma palavra só. Um número alto foi por causa do bruxo do relógio. Então não devia ter botado um número alto nessa porra não. Ah tá, Anabelle, eu pensei que Anabelle tava de quatro. Que? Ah, eu tô me confundindo já. Não é pro processo médico. Caralho, mano. Caralho, mano. Ele deu Anabelle quatro porque uma era boneca. E as outras quatro era das outras duas. É o que eu falei. Mano, Vexis para de copiar o TG, velho. Vou pegar o seu pescocinho. O Vexis tá sempre copiando o que o outro cara fala. Vexis tá sempre copiando o que o outro cara fala. Meu Deus, que caos, velho. Não é dobrar? Dobrar, dobrar, perfeito. Eu vou enfiar o microfone no meu... Eu juro, é hoje, é hoje. Manda a carta preta, foda-se. Mota a palavra de Deus. Porque assim, se você botar a palavra de Deus, eles vão clicar em senhor e aí perdem. Eu não aguento. Tá só a gelatina agora. Dança, baila. Zero! Zero. Como que é possível? Zero. Era senhor, era senhor. Era senhor, era senhor. Ele alertou. Ele alertou, velho. Ele alertou o quê? Tu tá maluco, tu tá louco. É senhor, bota em senhor. Eu quero ver alguém apertar a palavra senhor, porque desde que eu reajo a Code Names ainda não vi ninguém clicando na palavra preta, eu acho. O quê, cara? Vou mandar a carta preta pra vocês. Posso? Pode! Eu vou clicar agora. É a senhora bêbada. Eu vou clicar agora. Que? Eu vou clicar agora. Eu não falha porra nenhuma. Eu acho que tá escrito Blooms. Eu só acho. Mas eu não sei o que é Blooms, mas não é nem falar. Bota em senhor. Bota em senhor, eu quero ver vocês por dentro. E quando eu digo vocês é todo mundo no vídeo. Deus, calma. Você tem que pensar que a gente tem que ter... Eu não sei. É senhor. Bota em senhor. Bota em senhor. Bota em senhor. Ah, não. Joaqueta não. Joaqueta não. Joaqueta morreu. Foi abortado. O jardim é o primeiro mapa do Blooms. Eu vou machucar vocês. E tem balão de ferro. Bota em senhor. Mas assim não vai dar. Sabe o que quer porra? Esquece o Falcon. Esquece o Falcon. Gente, esquece. O quê? Eu, gente? O que eu fiz? O que eu fiz? Cara, tem gente... Se você sabia desde o início... Por que você não falou do início, cara? Fica aí, mano. Pronto, mano. A gente disse que não sabe o que é Blooms. Esse Husky Siberiano vai ficar maluco. E aí tu me fala agora no final. No ponto G. Não, não. Tá ligado? Que você sabe o que é Blooms. Falei ali no início. Por que que era Husky Siberiano, seu bosta do cara? Quem é que boteu o Husky Siberiano? Ou melhor, qual era a palavra pro Husky Siberiano? Tu merda. Mano, mano, mano. Por que que era? Eu quero o jeito de falar. Eu quero o jeito de falar. Eu quero o seu maldito. Aonde? Dois bêbado ali. Você não quer bar? O hotel o quê? É tenda. Pai! Baile! Exato. Baile fazia sentido. Eu falei logo. Baile, baile. Baile, baile. Você bebe num baile de rua. Baile de carnaval. Baile de festa. Você bebe lá. Porque tem bebida no baile. Festa. Você fica bêb... Eu vou ficar maluco. Mas a festa já tinha ido. E eu não tinha nem colocado bêbada. A festa já tinha ido, exato. Eu não tinha... Mano, você sabe que o vídeo tá caótico quando o Gabs tem razão, carai. Eu não sabia que o Gabs... A música? A música? Você colocou bêbados e eu printei. Você colocou bêbados. Porque várias pessoas... A música... Não toma! Quem é que botou esta música? Tudo em fil... Eu posso falar uma coisa? Eu quero me limpar. Guinness, fala o que você quiser, meu anjo. Eu tô... Eu vou revelar que... Eu era... Não. Eu era... Souzones. Você não é Souzones? Eu não vou entender nada. Souzones desde o início aqui pelo WhatsApp. Eu não sei como eu ganhei isso, cara. Tá ligado? Eu não sei. Eu sei que foi maravilhoso. Souzones, eu vou matar você, Souzones. Souzones. Vai todo mundo tomar no cu nessa porra, né? Chega. Eu não quero ver mais. Não jogo mais. Não jogo mais. Eu não reajo mais. O Guinness, ele literalmente chegou no nosso time com o nick de Mr. Guinness. E depois ele trocou. Exatamente. Me foda, cara. O Guinness falou... Eu vou clicar numa carta aleatória. Opa, eu não tava pronto a isso. Quando o Souzones, ele cava em qualquer coisa, eu falava por cima do que ele cava. Bem que eu achei estranho. Porque eu sei que o Guinness joga esse jogo maluco do cara. Não tem cara que Souzones conheça esse jogo, tá ligado? Agora ó, eu gostaria de falar. Como um fã de bruns, que vocês falarem balão de plástico me ofendeu um pouco, tá? Souzones... Por quê? Eu não entendi. É quase um Spielberg? Mano, o que que é isso? Parabéns, viu gente? Eu vou parar de tomar remédio. Eu sinto falta das minhas vozes, mano. Você sabe que o vídeo tá acabando quando o Gabs tem razão. Acabou o vídeo e eu vou embora. Tchau, tchau.